Nossa, Deus, mulher na Ucrânia, seu merda! De longe é fácil, né? De longe é fácil depois que vai embora, né? O amor venceu, faz o é. É o trabalho, faz o é. Só o quê? Pessoal, chegando aqui na USP, vamos participar da sabatina aí pra pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Falaram que talvez tivesse um protestinho aí, vamos ver se vai ter um protestinho ou se não vai ter, se vai ser tranquilo, se vai ser de boa. Mas tamo aqui. Qual é o maior problema da cidade de São Paulo atualmente? O maior problema da cidade de São Paulo hoje é segurança pública, né? Acho que é a epidemia que a gente vive aí de furtos e roubos principalmente e também o avanço do crime organizado. Qual é o seu maior orgulho e o maior arrependimento como deputado? Bom, acho que o meu maior orgulho foi ter mantido a independência e defendido aquilo que eu acreditei, independentemente de qualquer corrente política ou partidária, ter sempre defendido o que eu acredito. E arrependimento não tenho nenhum, porque todos os erros que eu cometi me fizeram ser a pessoa que sou hoje. Terceiro é um conselho pra juventude. Conselho pra juventude? Estude, trabalhe, faça amigos e misture tudo. Perfeito. E o último é, qual que é o melhor boneco do dólar? Boneco não, né? Herói, boneco. O melhor herói é o Viper, né? O Viper é muito bom, o Viperzinho Lidia é sempre vitória garantida. Prazer estar aqui hoje, falando aqui na USP, mas dizer que a gente é a maior cidade da América Latina, mais rica, mais populosa, mais produtiva e teria todas as capacidades e tudo o que é necessário para ser a mais desenvolvida também. Infelizmente, em todos os indicadores a gente apanha. Hoje, segurança pública é o assunto que mais preocupa o cidadão paulestano e eu concordo com essa avaliação e tem sido uma das minhas bandeiras na Câmara dos Deputados desde o meu primeiro ano de mandato, né? Algo que eu comecei a falar agora, como muitos pré-candidatos que eu vejo por aí começando a falar sobre segurança pública, apesar de já ter certo histórico na vida pública pela primeira vez agora. Em relação à educação, a mesma coisa, né? Tem mais de duas mil cidades no Brasil inteiro que possuem uma educação, possuem índices de educação, indicadores melhores do que a cidade de São Paulo. Fui presidente da Comissão de Educação. A gente saiu da pandemia com 40% de analfabetismo infantil. Hoje a gente está com 56%, ou seja, a tragédia humanitária na educação básica, que é a competência, que é a prerrogativa do poder municipal e que só piorou ao longo do tempo, em vez da gente ter um resgate dessas crianças que nunca aprenderam a ler, nunca aprenderam a escrever e que não vão conseguir terminar o ensino médio, porque isso vai se transformar em evasão escolar. No final das contas, não foi solucionado, pelo contrário, a situação piorou. Mesma coisa, a gente pode falar da saúde, né? Hoje a gente tem aí mais de 300 mil pessoas esperando em filas de consultas e exames na cidade de São Paulo. Os hospitais abarrotados não têm um planejamento para você fazer o referenciamento, ou seja, para você mandar os casos de menor complexidade para as UBSs, para as AMAs, para as UPAs e você acaba gastando muitas vezes profissionais muito qualificados que deveriam estar fazendo cirurgia, atendendo em pronto-socorro, por causa da falta de planejamento e também da falta de atuação em saúde preventiva, que é uma função princípio aí do município, né? Em relação ao urbanismo e habitação também, mais uma vez, temos mais de 400 mil pessoas morando em moradias precárias, mais de 50 mil moradores de rua também, sem a menor necessidade. Tanto há imóveis públicos como imóveis privados abandonados, em que nunca se aplicou o Estatuto das Cidades, para que a gente desaproprie esses imóveis, como diz a determina legislação, para a construção de moradias populares. Uma revisão também, que acho que foi muito tímida, que a gente teve depois de 10 anos, no plano diretor, em que a gente não fez o adensamento necessário para tornar a moradia mais barato, para fazer com que as pessoas morem mais próximas nos locais em que elas trabalham, nos locais em que elas compram, nos locais em que elas se alimentam, e ao mesmo tempo joga a população mais pobre para uma periferia que não tem o mínimo de infraestrutura urbana. Acho que o primeiro problema aí é, como eu coloquei, o analfabetismo infantil. Se você não tem um programa para recuperar essas crianças que hoje já estão no quarto, no quinto ano, e que ainda não sabem ler, não sabem escrever, não existe nenhum tipo de política que vai fazer com que elas ingressem no ensino superior, porque elas não vão conseguir passar do ensino médio. Até o final do nono ano elas conseguem, por causa da progressão continuada, depois quando começa o ensino médio elas já não conseguem mais. Então, acho que um programa de recuperação e alfabetização de todas essas crianças que foram prejudicadas pela pandemia. Para além disso, copiar o que funcionou aqui do lado, no Chile, na América Latina, que possui a melhor educação da região, também em experiências bem-sucedidas dos países com os melhores índices de educação do mundo, do Japão, Singapura, países que eu tive recentemente, e as melhores práticas aqui dentro do Brasil. A gente pegar o Ceará, a gente pegar Pernambuco, e trazer essas políticas públicas para cá. Um exemplo delas, professor formador, né? Você tem um professor que tem um bom desempenho em sala de aula, tem uma boa didática, que os alunos têm um bom desempenho, e ele dá aula para professores que não têm um desempenho tão bom assim quanto ele, e esses outros professores se tornam multiplicadores do método de ensino daquele professor que é bem-sucedido. Acho que esse é uma experiência bem-sucedida no Ceará, uma experiência bem-sucedida no Japão, que os professores mais velhos acompanham as aulas dos professores mais novos e ajudam eles a se tornarem multiplicadores de uma boa metodologia de ensino, ajudou a melhorar os indicadores de educação básica no Estado do Ceará de maneira geral. Para além disso, existe um programa no Chile chamado Puente, em que faz-se uma análise nacional, claro que aqui eu jogo para o âmbito municipal, das melhores escolas e das piores escolas. Então, você faz um caderno de teses para saber por que as melhores escolas públicas são as melhores escolas públicas, e esse caderno é utilizado depois para fazer um programa personalizado para as piores escolas. E essas piores escolas têm um plano desenhado pelo poder público, e aquele plano é para recuperar em dois anos, tanto diminuir a evasão escolar, melhorar o desempenho dos alunos, o diretor recebe aquele plano, e se aquela escola não melhora em dois anos, o diretor é demitido, ele é mandado embora, e outro diretor assume no seu lugar. Então, também, outra política que foi muito bem-sucedida, que tem farta literatura acadêmica aí constatando como foi bem-sucedida, e que também pretendo aplicar aqui na cidade de São Paulo. Um outro ponto, outro aspecto também, daí da Secretaria do Rio de Janeiro, mas há outros programas nacionais, estaduais e municipais ao redor do Brasil, que também fazem a mesma coisa. Aliás, acho que o próprio Ministério da Educação agora está trabalhando num Oscar da Educação, que tem um desenho um pouco diferente, mas que tem um princípio similar, que é o Programa Sonho Grande do Rio de Janeiro, que você leva os melhores alunos do ensino básico, ali para a Disney, para a NASA, para estudar fora, para ter uma experiência e ter uma perspectiva de futuro fora, porque, quando você e isso, eu me lembro, estudando quando criança, tinha um concurso de redação, em que o pessoal do nono ano, com as melhores redações, iam conhecer os estúdios de uma rede de televisão local. Eu, assim como vários dos meus colegas de escola, não escrevemos tantas redações na vida para poder conhecer os estúdios de uma televisão, que, sim, olhando com a perspectiva, com os meus olhos de hoje, é uma coisa muito pequena, é uma coisa corriqueira, mas que, para a época, assim, não tem a perspectiva, conhecer um estúdio de televisão é uma coisa muito grande, uma coisa muito fora do meu horizonte, uma coisa muito fora da minha realidade, e eu acho que trabalhar o horizonte, a perspectiva, a realidade, e mostrar para aquela criança que ela tem a capacidade de estar em lugares que ela nunca imaginou, de fazer coisas que ela nunca imaginou, de mudar a realidade da família dela, de mudar a realidade da comunidade dela, é uma coisa bastante importante e ajuda também no incentivo positivo para que a gente tenha um melhor desempenho escolar. Então, de maneira geral, para a educação, esses são os pontos, os resultados da gestão atual são desastrosos, a própria gestão já estabeleceu uma meta pouquíssimo ambiciosa para a educação básica, e mesmo com a meta pouco ambiciosa, 82% das escolas do município não cumpriram a própria meta estabelecida pela prefeitura. E, para fechar, acho que tem muito pouco cuidado com a primeira infância, que é justamente o momento em que 85% do cérebro se forma, e que você não tem hoje uma avaliação de educação infantil, você não tem um indicador de educação infantil, e você trabalhar sem indicador como você pilotar um avião que não tem radar, é como você ficar de olho fechado dirigindo um carro, e essas são as políticas públicas para a creche, que é justamente o momento que você mais desenvolve as suas capacidades cognitivas, e que muito dificilmente você vai conseguir reverter prejuízos que você tem nessa fase da primeira infância, tem pouquíssimo cuidado, você não tem o cuidado com os brinquedos que essa criança vai ter acesso, com as obras audiovisuais com que ela vai ter acesso, com, enfim, o aprendizado de maneira geral e até o encaminhamento para a alfabetização em idade certa. E seguindo agora, eu vou falar de um tema muito importante que era justamente a segurança. Segundo o Datafolha, para 23% da população, segurança é o principal problema na cidade de São Paulo. Mesmo sendo de responsabilidade do governo estadual, quem sofre as consequências é o povo paulistano. Quais seriam as suas propostas para essa questão que sai do âmbito municipal, mas está presente na vida dos paulistanos? Dito isso, como podemos reduzir o número de roubos e furtos na cidade de São Paulo sem aumentar também o encarceramento em massa, que alimenta o ciclo da violência através do impacto de organizações criminosas que estão dentro dos presídios? Aí eu vou discordar de dois pressupostos da sua pergunta. O primeiro pressuposto é de que não há competência municipal para tratar de segurança pública. Recentemente teve um julgado do Supremo Tribunal Federal que incluiu no rol de forças constitucionais de segurança pública as guardas municipais. Então, hoje é atribuição legal, sim, da Prefeitura tratar de segurança pública por meio da Guarda Civil Metropolitana, que eu pessoalmente defendo que seja a Polícia Municipal. Aproveio na Comissão de Segurança Pública um projeto para que as guardas, para além de cuidar de patrimônio público, cuidar de escolas, possa agir com ronda ostensiva como a Polícia Militar pode. Acho que é complementar. Na cidade de São Paulo, a guarda já tem um papel fundamental. Em outras cidades do interior, muitas vezes, é a principal força policial, para além da Polícia Militar, da Polícia Civil. Esse ponto, que eu discordo do pressuposto da pergunta para depois desenvolver a resposta, e do outro pressuposto da pergunta que eu discordo em relação a encarceramento em massa. Acho que nós temos, sim, um problema de falta de presídios. Nós temos, sim, um problema em que nós precisamos construir mais presídios para alocar a quantidade de presos que nós temos. Agora, muitas vezes, para argumentar em relação ao encarceramento em massa, é utilizado números absolutos. Só que é óbvio que, em números absolutos, a gente vai prender mais do que o Uruguai, que o Paraguai, do que a Itália, porque a nossa população é muito maior. A gente precisa considerar os números proporcionais, e nisso a gente não está entre os 10, a gente não está entre os 20, a gente não está entre os 30 países que mais prendem. E, o contrário, quando a gente vê países com legislações mais rigorosas, o que se vê é, na verdade, um desincentivo para o crime. Porque o que existe hoje nos presídios é um índice de reincidência muito alto, é um entre-sai muito alto, porque você tem um incentivo para cometer crime a partir do momento que você sabe que a chance de você ser punido é muito baixa e que, se você for punido, a punição vai ser branda, porque você vai conseguir sair, por exemplo, se a gente pega pena de homicídio de 6 a 20 anos, se pega um homicídio simples, se você não tem nenhuma agravante nem nenhuma causa de aumento. O sujeito pega 6 anos de prisão e não vai se enquadrar como crime hediondo por falta de qualificadora. E, em 2 anos, o sujeito vai ter matado uma pessoa e já vai estar fora nas ruas, o que é uma pena absolutamente incompatível, não só com o mundo desenvolvido, mas também com os outros países em desenvolvimento que possuem índices de segurança pública melhores do que os nossos. Então, em relação à segurança, as minhas principais propostas é o que já foi feito em Mogi das Cruzes, é o que já foi feito em São José dos Campos, que é o sistema com câmeras de reconhecimento facial, inteligência artificial, primeiro, para você poder prender imediatamente os criminosos que já estão no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública e do Cortex, do Ministério da Justiça, e isso colocar em todos os equipamentos públicos da cidade de São Paulo, para além disso, você ter também nas principais regiões, nas principais avenidas, nas principais ruas, justamente para você identificar o sujeito. E, para aquele criminoso que ainda não tem passagem pela polícia, o sistema funciona da seguinte maneira, você foi assaltado ali numa avenida, foi assaltado ali numa rua, passou 5 minutos, você liga para a polícia, dar as características do sujeito, eu vou pegar as suas aqui, é um sujeito de óculos, está ali com a camiseta preta, está com o tênis preto, está com uma calça preta, cinza, que acabou de me roubar aqui na Avenida Paulista. Imediatamente, o sistema de inteligência artificial vai me mostrar todas as pessoas com as características que eu descrevi em você, e aí, isso vai facilitar muito a ação da polícia, por isso, o São José conseguiu reduzir o número de roubos em 70%, o número de furtos em 40%. Para além disso, os nossos principais problemas, e isso está na sua pergunta, é o número de crimes contra o patrimônio, que são furtos e roubos, e o roubo é uma coisa que preocupa bastante, principalmente porque coloca em risco a vida daquela pessoa que está sendo roubada. Então, uma política que vai ter orientação e vai ter defesa jurídica em juízo da polícia municipal que atuar dessa maneira na cidade de São Paulo é o seguinte, a orientação do prefeito, eu vencendo as eleições, vai ser se você encontra um criminoso apontando a arma para a cabeça de um cidadão, mate, abata. E isso com todo o respaldo legal que nós já temos hoje de legítima defesa de terceiro, que é uma política que já vem defendendo há muito tempo, só que, muitas vezes, a polícia hesita em razão de depois receber o processo do Ministério Público e ter, ainda que absolvido, que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar advogado, nesse sentido, eu defendo que a própria procuradoria do município faça defesa em juízo desses policiais municipais. Para além disso, também a criação de uma força-tarefa, como foi feita as forças antimáfia na Itália, juntando o Ministério Público, juntando setores especializados no combate ao crime organizado, do Poder Judiciário, Polícia Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, para um núcleo de inteligência e de integração do que ocorre nessas polícias hoje que não se dialoga, e também no Ministério Público, principalmente, que fica mais apartado ainda, para a gente combater o PCC na cidade de São Paulo. A gente sabe que tem um fluxo de tráfico vindo do litoral, a droga é refinada no litoral e chega aqui na cidade de São Paulo, principalmente através da Cracolândia, que é um dos lugares mais rentáveis de venda de droga na cidade, então criar essa força tarefa justamente para sufocar financeiramente e também com elos de distribuição do litoral aqui para a capital, principalmente das drogas sintéticas aí que cada vez mais tem tomado mercado aqui na cidade. Eu tive recentemente no Hospital Psiquiátrico do Bairral, que é o maior da América Latina, tem mais de mil leitos psiquiátricos, e lá muita gente da Cracolândia tratada. E eles fizeram uma pesquisa perguntando para os usuários que são tratados lá quais já tinham contato com a K9, que é uma droga que a gente tem mais costume de ver no noticiário nos Estados Unidos. Um, dois anos atrás, 9% dos usuários tinham contato com a K9, hoje 40% já, em pouquíssimo tempo, já tiveram acesso a essa droga, então é uma preocupação muito grande, porque é uma droga que causa uma dependência muito forte e que faz com que o sujeito saia de si, não consiga tomar decisões por si próprio e muitas vezes cometa crimes violentos. Primeiro, a rede de atenção de saúde mental e principalmente os leitos de álcool e drogas na cidade de São Paulo, essa é uma piada, né? Você ter 30 leitos para atender 12 milhões de habitantes de álcool e drogas, quando a gente está falando só na Cracolândia de um fluxo de 5 mil usuários, desses aí, mil a dois mil usuários de crack, os outros mais com problemas com álcool, que é um problema grave na cidade de São Paulo, no Brasil de maneira geral, mas nos grandes centros urbanos o álcool também é uma droga que tem causado muito mal e muito vício e que não há leis o suficiente para fazer o tratamento. Há inclusive um preconceito muito grande com hospitais psiquiátricos por parte do governo federal que acha que todo hospital psiquiátrico é um local de internação e de tortura e é uma réplica de barbacena, quando na realidade os hospitais psiquiátricos são amplamente necessários para tratar não só as questões de álcool e drogas, mas problemas de ansiedade aguda, de depressão aguda que tem afetado muito, aliás, a nossa geração acho que é mais sofre com problemas de saúde mental e que a gente não tem a estrutura necessária. Se o SUS já tem problemas estruturais de financiamento em outras áreas para a área de saúde mental é a pior de todas e a cidade de São Paulo sendo mais rica e poderia ser uma dessas exceções não é uma exceção pelo contrário é um exemplo de incompetência e de destruição da rede de saúde mental. Então, primeiro ponto em relação a vício em crack eu defendo a internação compulsória e a internação involuntária uma é por decisão judicial a outra é acompanhada do consentimento de um membro da família e o Bairral é um dos hospitais que são referência no tratamento de usuários de crack é um trabalho que realmente é transformador e é... postei inclusive essa semana semana passada um vídeo no canal mostrando a estrutura lá piscina, churrasqueira, fazenda tudo o que a pessoa precisa para estar bem convivendo em sociedade convivendo em comunidade retomando as regras de convívio social se recuperando se reabilitando e com tratamento gradual com inclusive uma figura bastante interessante que é a figura do conselheiro que é um sujeito que era usuário de crack passou pelo tratamento e que ele ajuda muito principalmente no momento de fissura do usuário em que no segundo dia é um dos dias mais difíceis e que ele às vezes não confia no profissional de saúde para falar segura a onda aí sem usar droga no segundo dia porque quando passar vai ser bom você vai estar bem eu passei por isso e esses ex-usuários têm ajudado bastante nesse tratamento inclusive ajudei a financiar novos equipamentos ali para o Bairral com a emenda parlamentar e também acho bastante promissora a pesquisa e tive na Universidade Federal de Minas Gerais para conhecer e mandei 5 milhões de reais para ajudar na pesquisa da vacina contra o crack e contra a cocaína que também tem uma ação bastante forte contra a abstinência tem uma ação bastante forte contra o vício a retomada do uso da droga os exames os testes clínicos começaram nesse ano já funcionaram em animais os primeiros testes em seres humanos também estão bastante promissores e esse conjunto aí de políticas públicas acho que é fundamental para a gente reestruturar a nossa rede de saúde mental de maneira geral mas em relação a Cracolândia especialmente na área de álcool e drogas você ter o trabalho de internação involuntária internação compulsória você ter a força tarefa para combater o tráfico você ter a rede de assistência social para retomar o convívio social e as condições daquela pessoa ou voltar para a sua família ou se infelizmente ela não é mais aceita pela família mas na maior parte dos casos dos tratamentos bem sucedidos ela é mas nos casos excepcionais dela ter uma nova casa um novo lar e poder se reestruturar não é um problema fácil não é um problema que vai se solucionar numa gestão mas dá para mitigar e dá para diminuir bastante de longe é fácil né de longe é fácil depois que vai embora né o amor venceu faz o L faz o L só o que? só a minha puta ela está gravando e vai fazer o que? que é meu CPF quero qual é o seu CPF? o amor venceu quando a gente ah então exatamente o amor e não a morte igual vocês que apoiam o aborto a morte de bebês receba bom pessoal apesar de a gente ter que trocar a exposição a sabatina de campos deu tudo certo ninguém me matou ainda estou vivo a Amanda me protegeu tomou dois tiros por mim então muito obrigado a todos vocês e você também se for de outra universidade outro centro acadêmico por aí da cidade de São Paulo também estamos à disposição para sabatinas entrevistas embates saudáveis desde que mantenha a minha integridade física que minha mãe agradece muito obrigado fala pessoal o negócio é o seguinte é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa você vai saber o que acontece no Judiciário no Executivo no Legislativo antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários mini documentários e votações internas do MBL é só clicar aqui no link você vai conseguir assinar e vai ter acesso a todos os nossos documentários e vai ter acesso a todos os nossos documentários e vai ter acesso a todos os nossos documentários